O Hospital da Santa Casa Jesus Maria José em Saúde de Bernardino de Campos, através do administrador Clodoaldo Rodrigues, executou obras como a reforma da cozinha e da lavanderia, assim como a aquisição de novos equipamentos que foram doados pela instituição Provida, sendo uma máquina de lavar, uma centrífuga, uma secadora e também uma calandra. Concluídas as obras, a cerimônia de inauguração ocorrerá hoje, segunda-feira, a partir das duas da tarde, com a presença de representantes do In Saúde, o prefeito, vereadores, dentre outras autoridades, isso em Bernardino, Gilberto. É muito importante que o prefeito tenha esse cuidado com a saúde, principalmente nos próprios que são utilizados para a população. E é claro que essa reforma atende também a vigilância sanitária e que muito vai atender a população daquele município, e nossos irmãos lá também. Obrigado.